Música A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa apresentou o relatório de atividades realizadas ao longo de 2021 Segundo o presidente do colegiado, deputado Ismael dos Santos foram realizadas visitas técnicas em 19 comunidades terapêuticas de diferentes cidades do estado, onde estão mais de mil acolhidos que lutam contra o vício em drogas Nós conseguimos repassar informações, principalmente em relação ao programa Reviver e também motivar os acolhidos, que permanecem uma média de seis a nove meses nessas comunidades terapêuticas, que precisam desse incentivo também da comissão para que possam cumprir o programa, porque o sucesso do programa está na plenitude de se cumprir os seis ou nove meses na comunidade terapêutica Representantes da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas também estiveram em 11 escolas da rede pública de ensino onde fizeram palestras para quase 4 mil estudantes Nós trabalhamos sempre com esse tripé da prevenção, a repressão e o acolhimento É claro que nessa questão da prevenção entra todo esse trabalho de conscientização E aí nós temos trabalhado com a nossa equipe e que vão às escolas atingindo uma faixa etária que o PROERTE não atinge Isso é muito importante, principalmente adolescentes em fase de transição para a juventude E é nesse momento que nós precisamos estar presente, alertando sobre o perigo das drogas E aí nós temos trabalhado com a nossa equipe e que vão às escolas